E a Karnak já tá toda prontinha pra te receber a partir dessa cesta no Fundamento. Mais uma pergunta pro... Oi, Robson. Você podia falar pra mim e pra quem estiver te ouvindo os recursos que a classe de Fundamento pode dar pra quem faz atendimento de barras de Axis e FaceLit, assim como eu. Pra que a gente possa fazer uma entrega de maior valor pro nosso cliente. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Oi, querida. Que coisa linda, que pergunta maravilhosa. Então, você vai ter tantas ferramentas. Por exemplo, você vai aprender como fazer limpeza de entidades. Você vai fazer uma consciência financeira, como trabalhar melhor as questões relativas ao seu dinheiro. Vamos trabalhar bastante bem os relacionamentos, relacionamentos afetivos, amorosos, na carreira. Tem uma parte lá que é bastante profunda sobre abuso de todas as naturezas. Abuso sexual, abuso moral, abuso de autoridade. Todo tipo de abuso que a gente tá vivendo nessa vida. E é interessante que, à medida que você se dá conta disso, você muda automaticamente e para de permitir que as pessoas venham a te abusar. A outra questão que eu acho que é bastante interessante é que você vai ter uma série de outras ferramentas, além daquelas perguntas empoderadoras que você já conhece nas bases, alguns processos do próprio FaceLit. FaceLit, você vai aprender a fazer os seus próprios processos verbais, os seus podpox. Nós vamos nos dedicar a uma parte bastante interessante para que você possa, à medida que o seu cliente vai entrando e que você vai atendendo com essas ferramentas, você possa criar enunciados aclaradores específicos para eles. Nós vamos ter também dois processos corporais atualizados agora, que é para destruir os cinco grandes, que seriam aquelas questões relacionadas à inteligência artificial, ao nosso curador universal. E tem tantas outras coisas, sabe, do tipo... Deixa eu ver o que mais que eu poderia te falar. Nós vamos trabalhar a questão de como você se vê, como você se percebe, as questões que você traz em função da família, os conceitos que ainda estão enraigados dentro de você e que você, de repente, não consegue ir além porque você está voltada para essa questão. E à medida que a gente vai avançando, além do manual que você vai ter acesso, você vai ter acesso também às gravações. Nós vamos gravar uns três dias e meio, né, desse treinamento e você vai escutar. A medida que você escutar, você vai tendo cada vez mais consciência, porque muitas vezes, se eu estiver te facilitando, às vezes você entra no além, eu fico dando branco, a pessoa te fala e você pega, ah, será? E aí, quando você escolhe escutar novamente essa classe, uma clareza forte chega. É realmente muito dinâmica. E o que mais é possível que você ainda não imaginou, que se você imaginasse e fosse lá conferir, faria total diferença. Vem com a gente!